Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, tropa, eu já quero começar o vídeo desejando um ótimo final de semana pra todo mundo. Bem, pra você, pra sua família, bem, pros seus amigos, tropa, enfim. Pra todos os Platinovski desse mundo, né? Platinovski. Então, galera, vamos se preparando aqui agora pro drop da medalha já, né, galera? Tá aqui com o servidor com 35 horas já, né, tropa? Lembrando que o servidor da medalha no servidor FURIA cai com 28 horas, tá, tropa? Eu tenho um platinho ali em cima, galera. Tá aqui, eu tô ativando aí em cima pra lá, hein? Tá aqui, ó, o Blenzinho. Final de semana já sabe, né, tropa? É hoje, bem hoje, é final de semana, Platinovski. Eu tô aqui em cima, tropa. Ah, já vem esse bug de trás de mim, ô, meu Deus do céu. Deixa eu subir aqui rapidinho. Puxa, ele desceu? Ah, eu subi, ele desceu, tropa? Vem aqui, vem. Eu tô aqui dentro, quer ver? Não. Ah, tá aqui em cima. Oi, Platinovski, melhor eu liberar um Shurinj9. Platinovski, tá, ó. Ih, morreu igual bosta. Trinta e cinco na testa. Eu achei nem me viu, coitado. Ele achou que eu tava lá em cima. Ficou inspirado em eu entrar e eu entrei e nem viu. Ixi, tava sem roupa, coitado. Nossa, eu achando que eu tava bom aqui matando Platinovski, coitado. O bichinho tava sem roupa. Platinovski. Ah, peladinho aí, Platinovski. Um L aqui, tropa. Tendo sopa, eu acabei de chegar de militar, galera. Eu escutei, até que eu escutei esse L aqui lá. Mas eu achei que era o L do jogo, nem olhei. Ah, tá quase quebrando já também. Vou roubar ele. Tá obriga... Ih, tá quebrando, mano. É o L lá da base militar. Acelera, bem, acelera. O bichinho do Platinovski. Já, obrigado. Vamos levar pra base. Já que eu não vou nem usar muito não, né, tropa. Já tá quebrando e... Pra arrumar ele eu tenho que logar com a outra conta. Vou rastacionar aqui e deixar aqui dentro mesmo. Mas já já o patrô faz uma porra aqui em volta e coloca... Começa a tirar nele aqui e quebra tudo. Não deixa o rastrador desligar, né, tropa. Por causa da... Não fica descarregando, né. E esses rastradores estão bugados, né, galera. Por causa que ele fica atirando. O cara fica pro lado de fora da parede. O rastrador fica atirando na parede, né. E esse é um bug que o Leste não vai arrumar. Por quê? Porque é um bug que ajuda você a jogar, né. Agora o bug de rastrador, né, tropa. Que você bugava lá na... Na lareira. Aí eles arrumam, né. Por quê? Porque é um jogo que atrapalha o hack, né. Mas daí não. Esse bug aí da... De ele ficar atirando na parede. É o que acontece. O hack entra debaixo da fundação da sua base. E descarrega o seu rastrador, né, tropa. Pra ele ficar atirando na fundação. Então esse é um bug que o Leste não vai arrumar. Porque é um bug que ajuda os hackers, né, tropa. Que é o que o Leste quer, né. Que é acabar com o jogo. Os criadores, né. Mas é uma base de boost, tropa. Ó, vou mostrar pra vocês aqui a localização. Mais uma base de boost no jogo. Essa aqui eu não sabia que tinha, viu, tropa. É a primeira vez que eu vejo ela. É base de madeira, né, tropa. Então aparentemente vai ter somente o loot do gabinete mesmo. E ela é idêntica com a base de player mesmo, galera. Essa aqui eu jurava que era uma base de player. Não imaginei que fosse uma base de boost isso daqui. Até o teto duplo, ó. Essa mesa aqui. Eu nunca vi ninguém usando essa mesa aqui, galera. Nunca, nunca, nunca. Vai fabricar bateria, ó. Que eu não sei nem pra que serve essa porcaria de bateria. Nunca vi ninguém usando isso daí. Nunca, nunca. É, baú tudo base. É base boost mesmo, tropa. Aí, ó. Os tapetes, ó. Quando é base boost tem esses tapetes no chão aí, ó. Caixinha tudo sem, sem nada. Geralmente tem uma, tem uma base boost, tropa, que tem aquele baú grande, né. Aquele baú grande sempre tem luz, tá. Ah, vamos. Pro dia. Beleza. Aí, ó. Só luz de abril de madeira. Pano, couro. Couro não, é. É couro sim. Pedra, steel, ferro. E um K de peça. Qual peça, né, galera? Se achar uma base boost dessa aqui no início do chão, isso ajuda muito. Na verdade, qualquer tipo de base boost, tropa, que você achar. É, pra quem joga solo aí, ajuda muito, tropa. Muito, muito. Qualquer luzzinho que você achar, aí, galera. Pra quem joga solo, é muito lucro, tropa. Porque, galera, é. Qualquer coisa que você achar, você tem a coisa de menos que você tem que armar, né, tropa. Que você tem que fazer, né. Porque que você tem que fazer tudo sozinho, né, tropa. É fazer cartão, é construir a base, farmar pra upar a base, farmar pra raidar, enfim. Farmar pra construir, é, bomba. É, farmar pra construir munição. Farmar pra tudo, tropa. Então, isso é fazer tudo sozinho, né, bem. Vamos começar a fazer cartão aqui de novo, galera. Eu quero ver se eu acho uma... Uma... Um peitoral de steel, tropa. Eu já tenho uma perneira de steel, né, que eu achei ontem na sala de cartão. Só que eu não tenho o peitoral de steel, tropa. E o peitoral de steel, ele ajuda muito na outra pvp da medalha ali. Principalmente pra pessoal, né, tropa, solo versus... É, contra a clã, você vai ter três, quatro pessoas atirando de uma vez só. Mesmo com roupa de steel, você é dois chinos que você tomar nesse e já cair igual uma bosta no chão. Então, qualquer roupinha que você achar mais forte ali, vai ajudar muito, ó. E aí, cara, eu vou colocar a resistência do jurado que tinha lute aqui. Aqui não tinha lute nenhum. Pra aqui rapidinho pegar combustível. Se ele dá com muito combustível, galera, não compensa não. Só no outro mapa mesmo, galera, que compensa você usar. Nesse mapa aqui não compensa não. Sem falar que em qualquer lugar que você passa, tem base, né, galera. Então, os caras tiram aí. Dá uns três tiros nele. O cara de SMG, tropa, tiver embaixo dele, o cara começa a tirar aí, já era, ele explode seu L. O L vermelho eu não sei, tropa, porque eu não tenho ele. Mas esse L preto aí, eu tenho ele. Ele explode muito fácil, galera, muito fácil mesmo. Mas SMG, você explode ele em questão de dois segundos. É muito rápido explodir. E é caro pra caramba pra fazer, galera. 50 chapas, 50 frenagens e 280 steel, bem. É caro pra caramba, T-Novs. Não compensa comprar a forma desse L aí. Aquele carrinho amarelo também, galera. Outra coisa também que não compensa, tá? Caro amarelo também, se não me engano, 280 steel também pra fabricar. E 50 chapas, 50... 30 chapas e 30... Olha o Platino aqui. Oi, Platino, surpresa! Eu libero um chute de 36. Platino, respeitou a fome. Ih, morreu com a bosta. Oi, não é, Platino? Eu queria roubar meu L, né? Platino? Apesar que eu vou abandonar ele, né, tropa? Podia entregar esse L aqui pra esse Platino. Nossa, tá cheio de lute, tu, coitadinho. Tava farmando. Caramba, que susto, tropa. Eu atirei sem querer aqui, meu Deus do céu. Olha, de novo! Eu tenho que mudar esse... Esse rodo aqui de lugar, galera. Esse lugar, esse local aqui que eu pego o loot, né? Eu tenho que mudar de lugar, tá muito perto do outro lado de atirado. Eu fico atirando sem querer, igual um besta. A desassusta aí, galera. Nossa, até a hora que eu levo um susto, esse trem aqui sobeu na calça. Vamos estacionar aqui de novo. Vou lá comprar um passadorzinho. Eu tô com a China aqui fora, aqui, pedindo amizade. Platino! Vem atirar a frente, Platinovski! Platino veio atirar a frente, eu já entrego o SMG, entrega o roupa de osso, entrega tudo pra eles. Entra, Platinovski, eu não vou atirar em você, pode entrar. De medo de eu ligar o rastrador. Mas por que ele tá com medo de eu ligar o rastrador? Tá com uma arma na mochila aí, Platinovski? Vou chamar ele pra ele lá, mas eu vou comprar o rastrador e pronto. Follow me! Devia! Volta pra lá. Muito bom! Equipe! Seja em você! Achei na minha! Tô! Seja em você! a nossa chegando na não ainda bem que deu para mim pular aqui na prova vai buscar tá cheio de gente aqui ó tá gente ali ó ave maria eu perdi quase 5k de peça aqui troca 5k não é eu vim só com as peças de comprar o o raçador né mas por um pouco eu peço eu pego minhas peças aqui ó e os tantos de que que estão fazendo aqui meu Deus do céu Platinum estão trocando luxo aí pra gente nós fazendo troca 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 o meu o meu carro não dá não galera fica vermelho esse negócio de espinha ali ó eu consegui colocar na frente só atrás não deu não eu vou ter que mudar o modelo do meu carro de novo o que que está fazendo aqui meu Deus do céu bom então é isso aí vamos continuar farmando aqui agora tentar juntar um pouquinho mais de bomba né troca é outra base boot aqui galera ó tem um monte de gente no repórter acho que a base grande tem aqui do lado né é base boot mesmo eu falei é outra base boot galera eu fico em frente a viu essa aqui eu já tinha pegado né essa eu já sabia que tinha é essa base boot galera tem muita gente que pergunta alfa onde tem mais de boot tropa é tem vários lugares que aparecem base boot tá porém essa base boot não é você entrar no servidor já tá ela lá certo de aparecer tá não é todo o tempo que vai ter base boot geralmente galera quando começa a aparecer as bases boot aban é uma dica muito importante tem muita gente que não sabe troca como que você faz para saber que já tem base boot no servidor troca geralmente quando na começa a nascer as bases boot é quando aparece aqueles carros no jipe aquelas moto abandonado no meio do servidor perto das estradas tá quando aparece lá o barco também geralmente quando aparece o barco é a hora que começa a aparecer a base boot tá bom é uma dica para vocês tem muita gente não sabe disso a hora que começa a aparecer a base boot é a mesma hora que começa a aparecer aquele carro aquele jipe aquelas moto abandonado do próprio jogo no servidor tá bom então é isso tropa vai